O que está acontecendo aqui, não só agora, mas o que vem acontecendo nos últimos 30 anos é da maior relevância, a gente precisa falar disso. Isso significa não só uma luta por direitos humanos, mas é uma luta por excelência. A gente tem que apontar para a necessidade de deixar muito claro que o tratamento em liberdade está sendo sinalizado pela Organização Mundial de Saúde como a perspectiva, não existe outra perspectiva. É claro que as pessoas têm necessidade, eventualmente, de uma internação, pode ser que sim, mas a gente tem que mudar essa lógica. A internação não pode ser, o asilamento, a exclusão, não pode ser a principal tônica de um tratamento, a principal tônica de um processo, que seja um processo de inclusão, de reabilitação psicosocial. Então, eu acho que daqui, nós não só estamos lutando por uma coordenação de saúde mental nacional que tenha qualidade, não só a qualidade do ponto de vista político, porque ela tem que ser sintônica com os movimentos, mas qualidade do ponto de vista científico. Do ponto de vista científico, nós temos que trazer o know-how construído pelas redes de saúde mental brasileiras para dentro dos cenários de gestão pública, fortalecendo essas perspectivas e trazendo também para dentro dos ambientes de formação. Saúde mental é um tema importantíssimo para psicologia, para psiquiatria, serviço social, para enfermagem, para as artes, para os engenheiros, para os biólogos, para todo mundo. O sofrimento mental é um desafio de grande magnitude e atravessa todas as formações. Falar disso é importante, falar do sofrimento e falar da superação do sofrimento é muito importante. Agora, nós temos que ficar livres dessa ameaça que está sendo um trabalho tão importante, tão sólido. Isso é uma ameaça. Por que ameaçar? Por que esse governo, que é um governo que a gente apoia como um governo de esquerda? Por que é aqui que nós vamos encontrar um obstáculo dessa natureza? Trazer para dentro da cena um coordenador de saúde mental que tem uma história vinculada a manicômios privados, que foram já objeto de intervenção, gente. Isso é uma coisa muito triste. Não pode ser desse jeito, né? A gente tem que garantir um bom nível de discussão do ponto de vista das políticas sociais brasileiras e da luta por direitos humanos.